Ter uma mente criativa, uma mente saudável é tudo o que nós queremos. Mas como utilizar nossa mente com um mecanismo saudável, né? Que permita a gente atingir objetivos, criar uma realidade melhor para o nosso dia a dia. Para quem anda correndo, por exemplo, e corre de lá para cá, de cá para lá. Tem que parar um momento, respirar e proteger até a nossa mente desta roda viva. Com certeza. Da loucura toda do dia a dia. O Carlos Florencio está conosco, ele é terapeuta. O Carlos Florencio estudou anos, pesquisou e ele reúne uma série de técnicas que servem para utilizar nossa mente como mecanismo saudável, criador de uma realidade melhor, de uma energia melhor. Eu tenho um CD, que é um maravilhoso, que é para meditar. Isso, para relaxar. Para relaxar, para meditar. Que tem, tu dizes, frases muito profundas e muito importantes, pensamentos, reflexões que te levam longe. Com certeza. Porque eu acho que a força do pensamento é que gera intenções na nossa vida. E conforme nós vamos direcionar esta nossa energia, esta nossa intenção, é que nós vamos construir a nossa realidade. Então, a nossa realidade é sempre baseada na forma como nós acreditamos em nós mesmos. Como nós pensamos, como nós sentimos sobre a vida, é como a vida vai se manifestar para nós. Então, todos nós podemos mudar a nossa vida. As pessoas que são vítimas, claro que elas normalmente não têm essa força de achar que elas são capazes de mudar a vida delas. Mas eu acredito nesse poder. Mas tem pessoas que se vitimizam por qualquer coisa. É, normalmente essas pessoas, elas têm, Tânia, elas passaram por algum tipo de trauma em algum momento da vida delas. E, neste momento, elas questionaram a força delas interior. Nesse momento, elas assumiram um compromisso de que elas não têm força, de que elas não são capazes. Tudo comigo dá errado. Exatamente. As coisas para mim, as pessoas não gostam de mim, me perseguem no meu trabalho. Eu não tenho chance. Quando eu cheguei lá, já tinha outra. Então, assim, parece que elas têm uma nuvem negra em cima da cabeça. Pessoas que são pesadas, que quando tu chega perto... Dá até você boceja, né? É, aquela coisa assim, densa, parece de chumbo. É, eu acho que não precisa nem ser sensitivo, né, para perceber essas energias. Todos nós temos um pouco dessas sensibilidades. E, realmente, quando uma pessoa é agradável, nós gostamos de estar próximos. Agora, quando uma pessoa só reclama, só fala mal, só julga, só critica, só fala do que é ruim, acho que ninguém gosta de estar perto desse tipo de pessoa, a não ser as pessoas que realmente compactuam da mesma verdade. Porque aí, sim, os semelhantes se atraem. E eu acho que todos nós temos que perceber que aquilo que nós vamos emanar para a nossa vida vai voltar para nós. Então, automaticamente, temos que ter uma postura mais benéfica, né? Eu acho que mais positiva. Mais leve. Mais otimista, né? Mas isso através, eu acho que, do conhecimento, através do saber que se consegue. Isso, exatamente. Porque se eu não sei, se ninguém me dá um toque, eu dizer, mas tá pesada, tá densa, respira, vamos lá fora, pegar uma luz. Eu não sei, às vezes tem... tu não precisa ter uma religião ou uma... pode ser dentro da tua filosofia de vida, dos teus princípios. Com certeza, porque é assim, eu sou especialista em fazer as pessoas darem certo. A minha especialidade é essa, eu faço um trabalho de coaching, de treinamento lá em São Paulo, onde eu presto consultoria pessoal para que a pessoa possa desenvolver o seu melhor. Para isso, nós temos que romper o que não está bom. E o que não está bom, eu chamo de mecanismos de autossabotagem. A pessoa se autossabota. Ela, por exemplo, morre na praia. Por que ela não dá mais uma abraçada para dar certo? Porque ela tem lá no inconsciente dela, algum padrão que ela criou, numa experiência que ela viveu, e que traumatizou aquela pessoa. Ela gerou uma baixa autoestima e uma desvalorização pessoal. Aí, automaticamente, essa pessoa, como padronizou, toda vez que ela tenta dar certo, ela não consegue. Então, o meu trabalho, que eu chamo, que é uma técnica minha, que é a terapia holográfica, que é com exercícios, a pessoa, ao repetir esses exercícios constantemente, ela consegue romper com esse padrão que está limitando e condicionando a pessoa. Exerciços positivos de... Não, é específico. Eu construo para cada pessoa especificamente, do que a pessoa necessita, né? Que a pessoa aparece lá para a sua consulta, eu vejo o que é que ela precisa, e a partir disso, então, eu crio esse exercício exclusivo para cada pessoa. Aí, a repetição desse exercício vai atuar no inconsciente, fazendo com que esse padrão se dissipe. E aí, a pessoa, então, começa a tomar uma nova atitude. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, Ah, ok, eu sei, mas eu não sei como fazer. Então, a gente faz o como fazer no exercício. Aí, a pessoa adquire essa postura. Contaram uma história que eu achei engraçadinha, mas ela é absolutamente profunda, né? É, que tu dissesse, morreu na praia. É a história de dois ratinhos, que os dois queriam tomar leite. Só que a tigela era funda e eles tinham medo. Um deles... Tu sabe essa história? Não, não sei, mas... Acho uma graça. E um deles entrou na tigela e era realmente fundo, ele não conseguia nadar e morreu afogado. O outro ratinho, que era mais vivo, ficou nadando, 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 E, quando o leite virou manteiga, ele ficou... Claro, solidificou. Ele virou uma batedeira. Solidificou o leite de tanto que ele nadou, né? E ele conseguiu se salvar. Porque, então, essa manteiga, esse leite solidificado, sólido, né? Eu achei interessante porque, às vezes, as pessoas não lutam. Morrem afogadas porque elas não nadam. É porque elas não acreditam. Elas não acreditam nelas próprias. Eu acho que se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Claro. Quer dizer, se você vive na dúvida, com certeza, você não vai colher certezas na vida. Então, se você duvida de você, você não tem imposto de dar certo. Porque se temos uma insegurança, né? Ai, fiquei insegura. Vamos ver... Por exemplo, esse programa mudou de horário. Nós íamos ao ar das 5h30, 6h30 da tarde. No começo, eu fiquei muito insegura. Eu digo, mas e agora? Eu sempre repriso às 9h10 da manhã. Aí, depois, eu comecei a pensar, não, mas vamos ter outro público das 3h às 4h da tarde. Com certeza. Como realmente. As pessoas estão dando retorno, telefono, etc. E participam. Participam. Então, nós estamos abrangendo um outro público. E eu acho que é bom também diversificar. Exatamente. Quanto mais você diversifica na vida, assume novos compromissos, realiza novas escolhas perante a vida, você está aprendendo constantemente. Exatamente. Normalmente, a pessoa... Aquilo que nós temos por seguro é aquilo que nós dominamos. O que é o novo, sempre a gente vai se sentir um pouco inseguro. Claro, claro. Ah, as mudanças também, não é? Com certeza. As pessoas são muito duras diante das mudanças, não conseguem? É, não, porque aquele padrão que ela está vivendo lhe dá conforto. Ela está numa zona de conforto, né? Uma zona de conforto. E aí, então, ela está segura naquilo. Qualquer mudança, ela pode se sentir insegura. Agora, segurança depende de conhecimento. Quando eu conheço, eu estou seguro. Quando eu não conheço, eu fico automaticamente inseguro. Mas o processo de novamente ficar seguro com o novo é justamente viver a experiência. Então, há que viver a experiência, não há que ter medo da vida. Porque se você tem medo da vida, aí você não dá certo na vida. Então, tem que estar a favor da própria vida. E a vida está sempre nos propondo experiências novas. Porque a vida não é repetitiva. Quando nós vivemos uma vida repetitiva, acionamos sempre o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de comportamento e atitude, a nossa vida começa a ficar desinteressante. Nós temos que sempre querer aprender mais e saber mais. Porque é isso que nos impulsiona para que a gente possa se motivar e querer viver. Agora, tem um movimento que eu também acho fundamental, que é o objetivo. Tem pessoas que são muito algariadas, como se diz em Bagé. Não. Olha, fazem tudo. Ai, tudo bom. E que tal? E aí, está falando com o outro e fala aqui. E são dispersivas. Então, essa energia é distribuída para todos os lados e se perde. Como é que a gente pode modificar um temperamento assim? Um comportamento. Um comportamento. Um comportamento. Eu acho que todos nós precisamos fazer... Eu tenho uma técnica que eu passo para os meus clientes, que é você conseguir saber ficar neutro perante as situações da vida. Você se coloca em uma posição neutra e você observa os vários personagens. Por exemplo, a Tânia, mulher. A Tânia, apresentadora de TV. A Tânia, esposa. A Tânia, mãe. A Tânia, avó. E você separa todos esses personagens e você procura sempre ir para o teu neutro para depois ir para um outro personagem. Porque o que é que acontece? As pessoas misturam muito os personagens. Estão no trabalho, vivem no trabalho, chegam em casa com o trabalho, dormem com o trabalho, acordam com o trabalho. Ou estão no trabalho, estão fazendo uma outra coisa, estão pensando... Ou estão no trabalho, pensando na relação que não está dando certo, vão misturando as energias, no fundo, misturando as suas emoções, acabam não sabendo estar no presente, no aqui, no agora, saber estar receptivo às coisas da vida. Então, essas pessoas, há uma tendência a elas acumularem muito estresse. E esse estresse emocional pode afetar o sistema nervoso. Aí, quando a pessoa sente que não está dominando, ela perde o controle. E as pessoas, elas não sabem se conhecer, elas não param para observar como elas estão atuando. Se questionar um pouquinho é importante. Não no sentido de questionar para se rejeitar, mas no sentido de questionar para dizer assim, ok, o que é que eu tinha que aprender aqui? Qual é o sentido dessa experiência que eu estou vivendo? Por que eu perdi essa pessoa, ou de uma perda, como é que eu posso... Uma perda que vai me fazer sofrer, que me dói, como é que eu posso transformar isso em alguma coisa... Isso faz parte da vida, né? Posso te interromper? Essa questão da perda e tal, né? Posso te interromper? Mas não se preocupe que nós vamos continuar conversando. Eu vou fazer só um breve intervalo. Eu vou dar um telefone de contatos para a palestra do Carlos Florencio, palestras que vão acontecer aqui em Porto Alegre, 3328-6972 e 3024-5500. Eu repito depois estes telefones. E vamos lembrar para vocês que a gente pode mudar mil coisas na vida com um souvenir. Tinta, para mim, tem que ser souvenir, né? É a tinta que os brasileiros preferem na hora de deixar a casa mais bonita, de colorir uma parede. Não é à toa que a marca é a marca líder do país. Então, veja agora o comercial da souvenir. Depois eu volto para continuar conversando com o Carlos Florencio, porque o papo está muito bom, não dá para interromper. Estou adorando conversar com o Carlos Florencio. Eu digo sempre, esse programa é muito bom. Nós aprendemos muito, vocês e eu. E o Carlos Florencio vai fazer uma palestra hoje, aberta ao público, gratuita, às 20 horas. Então, tem que ligar para esses telefones que eu informei a vocês, 3328-6972-3024-5500. Código diário de Porto Alegre, 51, para quem estiver ligando de fora. E ele vai dar um curso sábado, das 10 da manhã às 17 horas. O Carlos Florencio, depois de estudos, pesquisas, ele tem esse CD, é um CD maravilhoso, que eu seguidamente ponho para ouvir todas as suas reflexões. A gente vai, nós vamos entrando dentro de nós. Porque tem pessoas, como tu mesmo usas esse termo, que eu acho muito bem, que se auto-sabotam 24 horas por dia. Por quê? É, porque a pessoa tem alguma coisa dentro dela, assim, ela tem esse complexo de inferioridade, ela tem essa baixa autoestima. Como é que eu resolvo uma baixa autoestima? Ou seja, eu não me amo. Então, a pessoa tenta compensar isso, sendo maternal com os outros, solicita, sabe aquela... Ou porque eu me acho feio, eu me acho magra, gorda. É, tenta que, de alguma forma, você vai tentar resolver isso. Então, você cria lá no seu cérebro, né? Uma espécie de arquétipo, um personagem. Então, aquela pessoa se torna maternal, ela tenta ajudar todo mundo, vive a vida dos outros, mas não vive a vida própria. Porque, no fundo, o que ela quer é a atenção, ela quer a valorização pessoal dos outros. Enquanto que o processo é ela valorizar a si mesma. Porque, senão, você fica escravo do outro, dependente do outro. E isso interfere no processo de você formar a sua individualidade. E você não recebe nada, acaba só dando atenção, dando afeto, dando carinho, dando... prestando um serviço, e não recebe nada, nada de fora. Não, e aí são vários arquétipos. Por exemplo, o general, né? Aquela pessoa autoritária, dominadora. No fundo, ela está tentando sublimar um complexo de inferioridade que ela sentiu. Então, ela acha que ela sendo autoritária e tal, ela vai assustar os outros. No fundo, um autoritário é uma pessoa insegura. Porque, se fosse seguro, não precisava ser autoritário. Eu digo sempre que todo autoritário tem que aprender a agir com autoridade. Porque, quando age com autoridade, não se torna autoritário. Então, as pessoas precisam aprender que certos comportamentos são compensatórios, que acabam limitando a pessoa, e, ao limitar, cria mecanismos de auto-sabotagem. A pessoa se sabota. Por exemplo, ela, um dia, sentiu que ela não era boa o suficiente, e ela se rejeitou. Então, ela vai atrair sempre relacionamentos aonde ela vai se sentir rejeitada. É normal as pessoas nos rejeitarem, Tânia? Como é normal as pessoas nos aceitarem? As pessoas são livres para isso. Agora, se você se sente rejeitada... Ninguém é obrigado a te amar. Claro que não. Nem Deus consegue isso. Seria uma prepotência nossa querer isso, né? Então, acho que isso faz parte. Agora, se você se sente rejeitado, aí pode traumatizar você, e aí gera um mecanismo de auto-sabotagem. Agora, uma pessoa que teve, assim, muito afeto durante toda a sua vida, que foi uma pessoa... Muito mimada. Muito mimada, mas criada com muito afeto, é uma pessoa que pode se fragilizar, ou, pelo contrário, ela pode se fortalecer com este afeto recebido? Depende, depende. Porque como ela foi muito mimada, no fundo, ela foi preservada de viver certas coisas. E aí, depois, no momento que ela tem que aprender a sobreviver, aprender a ter segurança nela mesma, ela não tem. Porque a segurança dela estava apoiada na segurança que a família dava, na segurança que o marido dava, ou o que for. Aí, quando, de repente, o marido some, ou a família sai, e ela tem que realmente ser responsável por ela, ela não tem chão. Aí, ela se sente sem chão. E aí, nesse caso, as pessoas, às vezes, até entram em depressão, porque elas não sabem realmente para onde ir. É uma pessoa que morou a vida inteira com a mãe, que a mãe toda a vida ou o pai, que toda a vida sustentou, supriu todas as suas necessidades. Daqui a pouco, essa pessoa morre. É, aí a pessoa vai ter que construir essa segurança. Perde, perde completamente o pé. Perde completamente. A tendência dessa pessoa, normalmente, é casar com uma pessoa que vai sustentá-la e vai dar toda a base de segurança. Mas vai chegar um dia, e hoje em dia isso é muito comum, chega lá por 50 anos, as pessoas se separam, e essa pessoa não construiu nada de base para ela, de manifestação. Ela vive só para os outros. Eu acho que todos nós temos que ter um ideal. Todos nós temos... Tem pessoas que realmente vêm para ser mãe e ter família, mas, mesmo assim, você tem que ter um ideal para você. Eu acho que é importante você querer ter um destino, sabe? O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu faço com a minha vida? E pessoas que repetem, assim, casam com um homem que é violento, que bebe, o outro marido vai ser exatamente igual. Mas como é que essa pessoa repete... Porque ela repete o mesmo padrão. O mesmo padrão. Pode ver que toda a submissa só vai casar com um homem autoritário. Por quê? Porque é o oposto complementar. Então, a pessoa procura sempre o seu oposto, né? E não funciona. Depois de um certo tempo, isso vai acabar gerando um estresse. E aí, depois, ela fica, assim, sempre querendo mudar aquele marido, achar que aquele marido tem que ser diferente. Aí ela começa a querer cobrar dele isso. E aí ela começa a entrar num processo de rejeição. Eu digo sempre para as minhas clientes que o homem se defende de duas formas quando sente a energia da rejeição. Uma é, ele normalmente fica agressivo, que é para expulsar aquela energia de rejeição que está sentindo daquela mulher. E outra é ele ficar indiferente, para se proteger. E pode ver que toda vez que a mulher começa a questionar o relacionamento, ela começa a comparar a forma que ela idealiza que seria esse relacionamento. Mas isso é uma idealização. E que a outra pessoa pode não querer fazer parte desse enredo. É, não é realidade. Não existe príncipe encantado. Não existe. Não existe, infelizmente, o nosso inconsciente. Eu digo sempre que Hollywood e a Walt Disney é culpado por muitas dessas nossas projeções. Fantasia. Porque a gente faz essa fantasia de príncipe, de princesa, ideais. E depois a pessoa não sabe encarar a realidade. O meu trabalho é fazer as pessoas tomarem consciência de como elas são, de como ela funciona, que é para gerar uma base nela. E a partir disso, uma manifestação diferente perante a vida, mais positiva, construtiva. Carlos Florentes, tu dizes uma frase, não há nada que não possamos fazer. Apenas precisamos aprender como. Exatamente. Então, você diz assim, eu não sei, eu não tenho talento. Para isso, eu não sei, eu não gosto. Aí você está focado no nada. Você não pode ficar focado no vazio. Você tem que focar na plenitude. Então, assim, você não sabe. Tem que aprender. A primeira vez que você fez, não foi muito bom. Ok, tem a segunda vez, você vai fazer um pouco melhor. Primeira vez que você andou de bicicleta, a gente sabe que a gente vai todo meio torto lá, né? Caiu, machucou o joelho. Depois que você aprende, você esquece até que você está andando de bicicleta, porque você já está seguro. Então, para você ter segurança, você precisa de conhecimento. Para você ter conhecimento, você vai ter que viver experiências. Então, há que desbravar as suas limitações, que são esses julgamentos, críticas, justificativas, preconceitos. Não, eu dou exercícios, isso, o curso no sábado, porque eu não moro aqui, né? Você sabe que eu moro em São Paulo. Tu és gaúcho, tu és gaúcho. Não, eu nasci em Santa Catarina, morei aqui em Porto Alegre, depois fui morar em Londres, onde eu me formei. Depois de 10 anos em Portugal e desde 2000... Que formação que você fizeste? Eu fiz psicossíntese em Londres e em artes plásticas também, né? Fiz o bacharelado em artes plásticas. Mudei para Lisboa, fiquei 10 anos, agora eu montei o Instituto PH Vida lá em São Paulo, lá na João Moura e tal. E eu tenho certeza que é um sucesso. É, não, é um sucesso. Eu trabalho muito, porque eu acho que tudo que a gente faz com amor se torna o nosso sucesso. O nosso sucesso, como diz a minha paciente, a Dersi Gonçalves, é o carisma, né? Porque é o carisma que faz com que a gente seja eterno. O sucesso, ele é temporário, né? E no meu trabalho, eu adoro o que eu faço. Adoro pegar uma pessoa que vem toda desconcertada e consertá-la. A minha especialidade é essa. Vem desmontada e tu remonta. Eu monto. Aí eu dou metas, dou objetivo, já a pessoa vai fazendo. E vai sentindo realmente a mudança e muito rapidamente, né? Até que eu venho aqui de vez em quando para dar continuidade a isso. Que bom, que bom, que bom. Que agora tu estás em Porto Alegre. Hoje tem uma palestra aberta às 20 horas, aberta ao público, absolutamente gratuita. Vocês podem ligar para dois números, 3328-6972 ou 3024-5500. Então, para o contato para a palestra de hoje ou para o curso que vai acontecer sábado, durante todo o dia, das 10 da manhã às 5 da tarde. O que que faltou dizer? Dizer para as pessoas aparecerem. Se você está com algum problema, a sua vida não está dando certo, você tem que saber por que ela não está dando certo. É só uma questão de você saber como fazer. Está tudo dentro de nós essa força. Pronta para se manifestar. Você tem que acreditar. Não se auto-sabote. Não se auto-sabote. Eu acho que é bem por aí. Vamos ter sucesso, vamos ter felicidade, né? Porque a gente pode, né? Com certeza. Merecemos. Beijo, querido. Adorei, adorei, adorei.